Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A Comissão Científica da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, divulgou a lista com as propostas aceitas para a participação no evento. Entre as propostas, constam 55 conferências e 62 mesas redondas, além de uma série de sessões especiais voltadas à preparação da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Os convites aos palestrantes serão enviados pela SBPC, junto com todas as informações sobre a participação no evento, que acontece entre 23 e 29 de julho, no Centro Politécnico da UFPR. Para conferir a lista com as propostas aceitas, acesse o link no QR Code. E falando em SBPC, a Comissão Executiva está selecionando propostas de atividades artísticas e culturais oriundas da UFPR para compor a programação cultural do evento. As inscrições das atividades vão até o dia 7 de maio. Podem se inscrever alunos e servidores com propostas de espetáculos, shows, oficinas, experimentações, saraus, entre outras atividades. Para conferir o edital completo, acesse o link que está no canto da sua tela. Acolher os calouros dos diversos cursos da UFPR também pode ser um momento de solidariedade. Uma dessas ações é a revitalização de escolas, que conta com mais de 200 alunos de diversos cursos do setor de tecnologia da nossa universidade. A atividade acontece no início de cada semestre, em que os alunos ajudam em pequenas reformas e restaurações, em escolas da rede pública de Curitiba e região metropolitana. A iniciativa é organizada pelo Interface do C7, que é uma iniciativa que busca aproximar a universidade da sociedade, juntamente com os centros e diretórios acadêmicos de engenharia e arquitetura da UFPR. Além dessa, outras ações sociais e ambientais acontecem nos diversos cursos da nossa federal. Para conferir, é só acessar o link aqui embaixo. A UFPR, junto com a Andifes, está oferecendo mais de 2 mil vagas em 7 cursos de idiomas online e gratuitos. As línguas que serão ensinadas são alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português para estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia do dia 27 de abril. As vagas são destinadas a toda a comunidade acadêmica da universidade, alunos, professores e técnicos, e para a comunidade estrangeira externa que deseja aprender o português. Cada turma terá 25 alunos e uma lista de espera com 20 vagas. Só é permitida a inscrição em um curso por pessoa, exceto para estrangeiros, que podem se inscrever em dois idiomas. As aulas podem durar de um a dois meses, sendo divididas em dois encontros semanais de duas horas ou apenas um encontro semanal de quatro horas. Para conferir mais detalhes dos cursos e das inscrições, acesse o site da Andifes pelo link aqui na tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho